Estamos aqui no nosso gabinete, nosso prefeito Peneval, nosso amigo Macarrão, os nossos vereadores que vieram solicitar recursos para infraestrutura, ou seja, asfalto, calçamento, recursos íntegos também, refuração de poça, tesiano, caixa d'água para as comunidades rurais, recursos para a saúde, para a educação. Então, esse é o nosso compromisso, prefeito, continuar ajudando a população de Lhotra com maquinário, com toda a infraestrutura que a cidade merece. Eu quero parabenizar os nossos colegas de parlamento por essa amizade, essa junção em prol da cidade de Lhotra. Não é isso, prefeito? Isso aí. Em nome do povo de Lhotra, deputado, queria agradecer ao senhor pela parceria que vem nos ajudando. em tempos difíceis, né, em época de pandemia, e o senhor não mede esforço para ajudar o nosso município. Agradecer à Câmara de Vereadores, em nome do Roteir, do Jean, do Nilson, do presidente da Câmara, Daniel, que teve um probleminha ali atrás, ele está atrás para resolver, e do irmão Ademilson. Isso é um braço forte da administração para ajudar a nos levar o município para onde ele merece. Agradecer a toda a nossa administração, em nome do senhor que vem sempre colaborando, não mede esforço para ajudar o nosso município. Recurso, toda vez que o senhor ligado, você liga, vamos agarrar, tem uma notícia boa para dar ao senhor. O senhor pode dizer que vai ser um prazer poder estar atendendo todos os que estão atendendo ao senhor, porque realmente é só notícia boa. Obrigado, senhor, e ao todo gabinete pela recepção. Tamo junto.